O Ministério da Educação anunciou hoje a liberação de recursos da pasta que estavam bloqueados. O dinheiro vai servir para pagar despesas como água e limpeza das universidades e institutos federais. Segundo o Ministério da Educação, foram liberados 771 milhões de reais para as universidades e 336 milhões de reais para os institutos federais. O descontingenciamento foi possível a partir de um remanejamento de despesas da pasta. Administramos a crise na boca do caixa, priorizamos o que tinha que ser feito e estamos descontingenciando 100% do custeio das universidades. Em abril, o MEC anunciou um bloqueio de 30% das despesas discricionárias de universidades e institutos federais para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Com a melhora da economia, o governo começou a liberação gradual do dinheiro. Em setembro, o MEC desbloqueou cerca de metade do que havia sido congelado. Agora, a pasta descontingenciou o restante, 1 bilhão e 100 milhões de reais. O dinheiro já está na conta das instituições e vai servir para cobrir despesas de custeio, como água, telefone e limpeza. A gente consegue fazer esse ajuste agora para que a gente libere já a totalidade de recursos das universidades e institutos, sabendo da dinâmica deles, de empenhos, e a gente consiga fazer os ajustes aqui internos de áreas que a gente pode ajustar lá mais próximo do final do ano.